Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, te convido a ler a Bíblia junto comigo, Evangelho de João, capítulo 7. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E, havendo-lhes dito isto, ficou na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, Ele é bom. E outros diziam, Não. Este engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhe respondeu e disse, A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerás se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas, o que busca a glória daquele que me enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse, Tens demônio? Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes, Fiz uma só obra, e todos vós maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado, circuncidai um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julguei segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Então, alguns de Jerusalém diziam, Não é este o que procuram matar? E ele o aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura não sabem verdadeiramente os príncipes que este, de fato, é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é. Mas, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam, Quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prender. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda há um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós mes buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros. Para onde irá este, que ou não acharemos? Irá por ventura para os dispersos entre os gregos, e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse? Buscai-me eis, e não me achareis. E onde eu estou, vós não podereis ir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E disse ele, do seu Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam, verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, Vem, pois, o Cristo da Galileia? Não dizia as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais, dos sacerdotes e fariseus, eles perguntaram, Por que não o trouxestes? Responderam os servidores, Nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus, Também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, Porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhes, És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu e que cada um foi para casa. Próximo capítulo, capítulo 8 do Evangelho de João. Não esqueça de curtir, comentar e deixar um seu amém. Essa ação de graça ajudará outras pessoas a terem acesso à palavra de Deus.